Hello my friends, aqui é a Gabi20Z pra vocês, mais um vídeo aqui no meu canal e galera, vocês acreditam que a Rockstar decidiu acordar pra vida e fazer alguma coisa aí pela galera que curte o Red Dead Redemption 2? Basicamente, aparentemente, parece que foi lançada uma atualização, a atualização é a 1.31 e foi lançada tanto pro PS4 quanto para Xbox e PC. Mas antes da gente continuar esse assunto aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal e se você já é um inscrito, mais um vídeo bom pra você curtir aí e já vai deixando seu like também porque é muito importante. Galera, basicamente, a Rockstar, a gente tinha aquela percepção de que a Rockstar tinha deixado a gente de lado aí porque não tinha atualização, tem um monte de coisa aí no jogo que tá pela metade. A gente, lá, quando entrar naquela parte com o John do deserto, a gente pensa que a gente vai ter mais... a gente sempre fica naquela perspectiva quando a gente tá jogando com Arthur, de que aquela parte de Blackwater que tá trancada ali, a gente, quando for com o John, a gente vai fazer muita coisa ali em Blackwater e, tipo, basicamente a gente não faz nada. A gente não conhece nada ali, tá tudo faltando coisa, se você vai nas cidades e encontra um baú, tem nada dentro do baú e, basicamente, tem muita coisa faltando, não tem história, poucas missões ali, o que deixa a decepcionar um pouco, né, galera? Então, basicamente, parece que a Rockstar soltou uma atualização em fevereiro e essa atualização é a 1.31 e eu, galera, estava jogando ontem de noite e eu senti duas coisas. Aparentemente, ali em Blackwater, tem uma loja em Tumbleware e nessa loja é um armazém, né, de coisas que você consegue comprar, enfim, e eu sempre... uma coisa que eu reparo muito é que todos os atendentes de todas as lojas, seja de armazém, armeiro, hotel, todos esses lugares onde você consegue ter acesso de comprar ou fazer alguma interação, são homens os atendentes. E, basicamente, galera, ontem eu percebi uma coisa e eu já tinha ido nesse armazém de Tumbleware e era um homem que estava lá atendendo como atendente. Nunca vi no jogo do Red Dead Redemption atendente feminina uma mulher e, aparentemente, a atendente de Tumbleware agora é uma mulher. O que leva a gente a pensar o porquê que eles colocaram todos os atendentes como homem é o fato de que, naquela época, basicamente, as mulheres não trabalhavam. Então, era raro ter uma mulher que saía para trabalhar na cidade. Basicamente, elas eram consideradas mulheres, assim, nervosas, bravas ou doidas, né? Tanto que a maioria das pessoas pensam ou acham, né, que a Sandy, ela é uma mulher meio fora da caixinha. E fazer coisas que ela consegue fazer como os homens. Então, ela quer ir para a luta, ela quer dar tiro, ela quer ir trabalhar, ela quer pegar no pesado, porque ela sabe que ela tem essa capacidade e, naquela época, só os homens eram considerados com essa capacidade para fazer esse tipo de coisa. Então, basicamente, eu acho que, quando eles criaram o jogo, eles quiseram trazer essa perspectiva aí, no geral, para a gente ter uma noção de como que era tudo naquela época. E, aparentemente, depois dessa atualização, eles mudaram um pouco isso, o que eu acho muito legal, porque dá uma diferenciada aí no game, galera. Dá uma mudada um pouco. Essa questão de tudo que você vai fazer aí, só os mesmos personagens, as mesmas coisas, isso prejudica um pouco também aí no desenvolvimento do jogo, que é um jogo de grande qualidade, né? Outra coisa interessante, galera, é que o jogo do Red Dead Redemption 2, ele vai fazer 5 anos agora, em 2023, e, basicamente, até hoje, ele vendeu 50 milhões aí de cópias. Só que o que acontece, galera? O lançamento do Hogwarts Legacy ultrapassou aí o legado do Red Dead Redemption da Rockstar. E muitas pessoas se questionam se será que, realmente, a Rockstar não soltou essa atualização, melhorando aí um pouco o desempenho do jogo por conta disso. A gente sabe que a Rockstar, ela é um pouco acomodada, assim, com os jogos dela, porque os jogos da Rockstar são muito bons, galera. Tanto em gráfico, como em história e desenvolvimento. Tanto o GTA, por exemplo, que é um dos jogos mais populares, como o Red Dead Redemption, que também são jogos populares. Eles são jogos que, normalmente, a galera gosta muito e, até hoje, vende muito. E, até hoje, é utilizado muita coisa do cenário e dos desenvolvimentos de gráficos do jogo. E, basicamente, a Rockstar, ela aparenta deixar acomodado demais esse fato aí. Então, acho que essa questão do Hogwarts Legacy ter ultrapassado fez com que a Rockstar desse aquela atenção um pouquinho aí. Essa atualização nova, ela foi disponibilizada para o PS4, Xbox e também para o PC. Não sei se eu já tinha citado no início do vídeo. Mas, basicamente, galera, agora, com essa atualização, é possível ver que teve poucas diferenças aí no modo história. Eu vi algumas, mas não foi muito. Por exemplo, os bugs que tinha de glitch, né, de você pegar bastante barra de ouro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ali, Lipani, né, na cidade perto de Valentine, aquela cidade queimada, cidade fantasma. A gente conseguia fazer um glitch ali no gabinete do xerife, onde a gente pegava a barra de ouro que tem lá. Dava um save e depois voltava de novo. A gente conseguia, pelo menos, umas 30 vezes pegar a barra que totalizava mais ou menos uns 15 mil dólares ali. Hoje, eu não consigo mais fazer. Eu tentei fazer ontem e eu não consegui. Então, aparentemente, eles corrigiram esses bugs. Outra coisa também interessante ali que eles fizeram foi essas mudanças, assim, um pouco, nos personagens atendentes e até um pouco nos NPCs ali. Mas, no Red Dead Redemption Online, eu não tenho muito como dizer para vocês se teve muita mudança. Até porque eu não jogava o Red Dead Redemption Online. Eu iniciei a minha conta, mas eu não dei continuidade. Estou começando agora a jogar um pouco. Então, eu não sei dizer ao certo se realmente teve uma mudança ali ou não. Mas, vamos ver aí a galera que joga o Red Dead Redemption Online. Comenta aí se teve alguma mudança e quais foram essas mudanças. É isso aí, galera. Parece que agora a gente pode ficar um pouco mais tranquilo e um pouquinho mais feliz. Já que a gente ama tanto o jogo e a Rockstar, aparentemente, parece que vai soltar algumas atualizações. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aí. Se você não é inscrito, como eu disse, se inscreve. E se você já é inscrito, dá um like aí para fortalecer. Os conteúdos do canal. Quero agradecer a todo mundo que ficou até o final do vídeo. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.